E sejam muito bem-vindos ao Quintal do Ville. Eu sou o Rafael Ville e essa semana eu visitei uma instituição que eu tenho uma enorme admiração, que é o Instituto Vital Brasil. Eu admiro por quê? Eu admiro pela história, pela importância e pelas pessoas que lá trabalham. Já vou começar esse vídeo rasgando elogio para o Benedito Bené, para a Ana e para o Marcelo, que me receberam de uma forma muito gentil, profissional e me passaram um monte de conhecimento e ficaram um tempão comigo lá. Já fica ligado, porque esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos que vão rolar sobre o Instituto Vital Brasil. E nesse primeiro vídeo eu não podia começar com ninguém mais, ninguém menos, do que ela, a Rainha da Mata Atlântica. Ela, a Bushmaster. Ela, a Surucucu Pico de Jaca, conhecida pelos cientistas como Laquesimuta. Vamos começar um vídeo sobre ela e se por acaso agora, para não perder o costume, você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque vou te avisar, meu irmão, esse vídeo está demais e essa série de vídeos, uma série, poderia dizer uma série, poderia dizer uma temporada de vídeos sobre o Instituto Vital Brasil, sobre os animais, sobre as pessoas, sobre a importância, sobre os processos, sobre tudo. A gente vai falar de história, a gente vai falar de muita coisa. Então fica ligado, porque logo, logo outros vídeos vão vir e não perde por esse daqui, tá bom? Fica ligado que a gente vai começar agora. Essa daqui é a Laquesimuta, cara. A Surucucu, famosa Surucucu Pico de Jaca. A Bushmaster, ela tem esse nome de Pico de Jaca, porque as escamas dela são bem protuberantes e a pele dela se assemelha à textura da jaca. Ela é uma serpente brasileira, a maior das serpentes pessoais do Brasil. Quando ela foi descrita pela primeira vez, ela foi chamada de Crótalos Mutus, que seria a Cascavel Muda, porque ela não tem chucada. Depois, ela foi descrita como um gênero novo, chamado lápise. E ela, nos viveritos aqui do Brasil, ela é onde põe ovos. Diferente da jararaca e da castavela, ela põe ovos. Aqui no Rio de Janeiro, existe um lugar que ainda acredita se existia essa serpente, que é na Serra do Desengano, no Parque Estadual do Desengano. Aqui no Rio já teve muita dela, mas hoje em dia já não tem mais. Um animal raríssimo, esse animal aqui no Vitor Brasil, ele foi reproduzido em cativeiro. Esse animal é filhote das primeiras larcas que chegaram aqui e ficavam dentro desse recinto onde a gente está, onde elas tinham temperatura, condições de temperatura, umidade e condições do ambiente semelhantes ao que elas viviam. E aí, então, elas tiveram os filhotes de elas. Quantas linhadas tiveram aqui, vocês sabem dela? Uma época, foi... Doze horas. Doze horas. Só ela que vim. Só ela que vim. Então, olha só, de doze ovos que nasceram na última linhada, essa daqui é a única filhote que se mantém vivo. Todas as outras acabaram morrendo. E aí você consegue ver a diferença de... Não adianta ter doze filhotes e para a conservação, se for nas contas, apenas uma ou pouquíssimo estilo a maturidade sexual. Aqui hoje em dia não tem mais reprodução da larcas, porque o ambiente aqui foi desmobilizado. Mas aqui ainda tem condições de voltar no futuro a ter reprodução de larcas no mundo. Essa daqui tem nove anos. Essa daqui tem nove anos, olha o ano. Quase dez. Essa daqui tem nove anos, quase dez. É um animal que aparentemente é tranquilo. Não estou incentivando a ninguém a manusear. Aqui eu estou manuseando ela no meio de um ambiente controlado, com as pessoas mais indicadas para o manuseio de serpentes que eu conheço. Dentro de uma instituição do governo, onde o Bené aqui tem só 40 anos de casa. Inclusive é ele, é a única pessoa que faz a extração do veneno da larcas aqui no Instituto Vital Brasil. O processo de extração de veneno é um processo... Tem suas particularidades, é arriscado, mas feito por profissionais, o risco é sempre diminuído. A gente tem muito... A gente estava conversando aqui, a gente tem muito mais de boia invocada por aqui do que a larcas e o mundo é invocada. Ela é bem... Ela é bem dócil. Não, mas é um bicho que você tem que ter um respeito muito grande. Não, você tem que ter um respeito muito grande. É? Isso aqui não é para qualquer um. Você deve ter visto até alguns vídeos aí sobre o bote da larcas. Ela faz praticamente um duplo S com o pescoço e ela dá um bote de talvez até um pouco mais no terço do corpo dela, atingindo distância muito maior do que as serpentes comuns conseguem fazer. Então é um animal que a gente não pode perder o respeito, mesmo ele sendo um animal aqui de cativeiro, que não é um animal selvagem, nascido em cativeiro, ela é uma serpente altamente peçonhenta. O Instituto Vital Brasil produz o soro dela e despacha isso para o Brasil todo. Ela tem as duas focetas gloriais na frente do rosto também. E olha só que curioso. Apesar do tamanho dela, comparativamente com o corpo, a cabeça dela não é tão grande assim. Você tem a Botrópios Mugini, que tem aquela cabeça grandona, a Botrópios Aspern, com um cabeção gigante, e ela tem essa cabeça um pouco pequena. Mas é uma lápise mútua. E essa é a primeira vez que eu consigo chegar tão perto de uma lápise mútua na vida. Espero que não seja a última. O Aníbal costumava falar que era a rainha da Mata Atlântica. A rainha da Mata Atlântica? E o professor Aníbal, bem lembrado aqui pela Ana, o professor Aníbal, que infelizmente já é falecido, mas foi um grande entusiasta aqui do Vital Brasil, trabalhou junto contigo desde o começo, Bené? Sim, desde o tempo. Trabalhou aqui desde o começo, junto com o Bené. Ele dizia que ela era a princesa ou a rainha? A rainha da Mata Atlântica. Olha só. Não, ela chega até 4 metros e meio. Até 4 metros e meio. Ou chega a 4 metros e meio. Então uma serpente, ela deve ter o que? 2 metros? Mais ou menos. Aqui é uma serpente com 2 metros, e ela pode chegar a 4 metros e meio de comprimento. Então das serpentes peçonhentas do Brasil, essa daqui é a disparada maior. Acho que depois dela você tem só o que? A jararapçu com 2 metros e meio? É jararapçu. A jararapçu cegueira segunda. Acho que a gente tem uma de uma em 30... Uma de 1 e 10 já, cara. Caralho. E uma de 1 e 40, por exemplo. O que vocês têm aqui? Só isso aqui não é pra todo mundo não, cara. É uma oportunidade única. E é isso aí, pessoal. Eu poderia passar o resto do dia inteiro, da semana, do mês todo, mostrando esse meu encontro com a Lakasimuta, com a Surucucu pra vocês. Porque pra mim foi incrível. Um animal belíssimo, muito raro, ameaçado de extinção e que merece muito respeito. Dessa vez eu não vou nem perguntar se vocês gostaram, porque eu tenho certeza que todo mundo gostou. Deixa aqui embaixo o seu comentário e não se esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo. A toda a equipe do Vital Brasil, meu, muito obrigado. E até a próxima.